. . . . . . . . . Pega, eu não vou começar Nossa cara, eu gravei lá na tigre Olha cara, eles vão morrer E agora que vai ser rápido Olha cara, eu vou pegar E agora que vai ser Oh, que louco! Olha, olha que é quase um lugar assim, né? Aham!